Fala, galera! Aqui é Diógenes, canal PCD e Ação, subindo mais um vídeo pra vocês. Hoje o tema do vídeo aqui é a gente falar sobre as diferenças das deficiências, tá? Somos todos PCDs, mas cada um na sua realidade de vida. Uns com mais dificuldade de locomoção, outros com menos, outros com mais dificuldades diversas, tá? Por que esse tema de hoje? Eu recebo aqui, graças a Deus, vários comentários. As pessoas têm participado, têm engajado com a gente, têm entendido o propósito do canal, que é trazer a diversidade da deficiência, né? Tanto pra conhecimento, até mesmo pra discussão do tema, né? Então o que tem ocorrido? As pessoas, às vezes, eu percebo da dificuldade deles de entender, às vezes escrevem pra mim, mas Diógenes, mas eu também sou deficiente, eu não consegui isso, eu sou deficiente, não consegui aquilo, o meu benefício foi cortado, eu não passei na perícia, eu sou PCD e não consigo. E às vezes as pessoas se angustiam, se entristecem, se aborrecem. Mas por que eu quero trazer essa discussão? O futebol, é uma coisa que o brasileiro gosta, eu vou usar uma analogia do futebol e vou voltar pra cá, só pra vocês entenderem o tema da discussão. Um grande time de futebol, ele joga vários torneios, tá? E cada torneio tem uma regra, é o mesmo time jogando o mesmo futebol, porém com regras diferenciadas, regras específicas pra aquele torneio que ele tá disputando. Bom, deixamos o futebol de lado, voltemos aqui pra pessoa com deficiência. Então, o fato, eu sou uma pessoa com deficiência, tá atrás de mim aqui, vocês podem ver a minha amuleta, né, minha companheira desde os três anos de idade. Então, sempre andei o auxílio de uma amuleta, eu tenho monoplegia, né, então tem deficiência física, monoplegia, ponto. Mas, tem amigos meus que também tiveram pólio lá na minha época, mas eles utilizam cadeiras de rodas porque ambas as pernas, tá? Teve outro que já anda com duas amuletas, deu nas duas pernas, mas ele ainda consegue locomover. Então, entenda, você dentro da classe de pessoas, deficiência física, tem a monoplegia, tem a paraplegia, tem a tetraplegia, tem os amputados, tá? Quando vamos solicitar algum benefício, pra cada um, um laudo diferente, uma avaliação diferente, comportamentos diferentes, dificuldades diferentes, tá? Somos todos PCD. Atualmente, a lei mais recente de inclusão de deficiência foi a monocular, né? Então, a pessoa com deficiência visual hoje, monocular, ela está inserida, sim, na categoria pessoas com deficiência. Então, passaram a ter todos os direitos das pessoas com deficiência, correto? Porém, a regra minha, pra pedir um benefício, como pessoa com deficiência física, que faz uso de muleta, é um, quem for lá pra fazer essa mesma solicitação, sendo visão monocular, será outra. Muda-se a deficiência, tá? Então, muda-se as avaliações. Às vezes, a dificuldade que uma pessoa monocular tem, pode não ser a mesma que a minha. Então, essa discussão se faz necessária, porque as pessoas ficam muito bravas com o INSS, às vezes. Não tô aqui defendendo o INSS nunca, de forma alguma, não é isso. Mas, tem uma... Eu uso muito aqui no canal, se você já me acompanha aqui, você sabe que eu uso muito essa frase. Entenda a regra do jogo, pra que o jogo fique favorável a você. Você já me ouviu falando isso várias vezes, eu sempre falo isso. O importante pra gente é entender a regra do jogo. Porque se você ir pro INSS já, né, atirando nele como um inimigo, o prejudicado é só você. Tá? Temos que entender eles como um adversário e se municiar das regras. Então, ler antes, entender antes. Ah, eu tenho dificuldade. É razoável, a lei é muito complexa. A gente não vai entender a complexidade da lei. Mas a regra, ela é básica, ela é simples. Olha pra você ver. Pessoa com deficiência junto ao INSS. Olha os benefícios que se existem lá dentro do INSS, que o PCD tem direito. Aposentadoria PCD especial. Você tem aposentadoria PCD por idade. Você tem aposentadoria PCD por tempo de contribuição. Você tem o auxílio e inclusão do PCD que estava recebendo BPC. E tem o próprio BPC, né, que é o benefício assistencial. Fora outros benefícios que o INSS tem. Mas vamos falar especificamente desses cinco casos para a pessoa com deficiência. Pra cada um desse benefício tem uma regra diferente. É feito para dificultar? Eu não sei. Pode ser que sim. Tá? Mas não cabe a nós ficar discutindo por que é daquele jeito. Cabe a nós admitirmos que é daquele jeito. E a gente vai ter que jogar o jogo com aquela regra. Porque é ela que os peritos do INSS, os funcionários do INSS vão julgar o seu pedido. Então tem acontecido muita negativa de pessoas conhecidas, pessoas reclamam. E aí a gente vai conversar aqui. Que tipo de laudo você colocou? O que você solicitou? Então, ele é PCD, tem a garantia da lei como PCD, tem direito aos benefícios, mas está fazendo a solicitação de forma meio que equivocada. E o INSS joga duro. Está fora da regra, ele devolve o processo, ele nega. Os funcionários do INSS estão lá para negar. Ele é o nosso adversário. Tá? Ele não vai ficar te orientando muitas coisinhas. Então, até mesmo alguns casos jurídicos, a gente tem que ver, nada contra o trabalho do direito previdenciário. Tem muito profissional competente que analisa dessa forma que eu estou colocando para vocês. E na maioria das vezes, os processos são todos vitoriosos. Tá? Mas também existe o aventureiro, que acha que a causa PCD, a lei diz que tem, e ele parte para dentro. E muitas das vezes, o resultado tem acontecido. que não é satisfatório para você PCD. Então, vai pedir aposentadorias por idade? Tá na regra? Tem a idade? Ah, aposentadoria por tempo de contribuição. Você tem a contribuição mínima? Então, você tem esse tempo? Você tem as 180 contribuições como pessoas com deficiência? Então, assim, são regras específicas que vão determinar o seu resultado. Ah, eu sou deficiente, estou desempregado, quero o BPC. Tá? Você tem direito? Tem. A lei te garante? Garante. Mas, a regra do BPC, renda familiar, tá? Renda per capita por família, tá? A sua deficiência impede você de trabalhar. Então, tem as regras. Tá? Muitas das vezes, as pessoas dão entrada e negam. Porque está fora da regra os documentos apresentados. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui? Nós vamos começar uma nova etapa do canal, onde a gente vai trazer temas e vamos ter participações especiais, vamos ter mais lives, a gente vai ter... Então, a gente vai ouvir mais pessoas jurídicas, a gente vai ouvir mais pessoas médicas, então a gente vai conseguir trazer conhecimento, tanto jurídico como clínico, para dentro do canal, para nos ajudar nesse entendimento, tá? E vamos também discutir mais as regras. Mostrar para vocês, dê importância a isso, para você ter melhores resultados. O que o meu objetivo aqui é que todos saiam vitoriosos nos seus processos, nas suas buscas. Na época do concurso, quando você vai fazer um concurso, você tem que ler o edital e tem que jogar a regra conforme a edital, tá? Tem banca que se você errar, uma, ele tira uma certa sua. É a banca. Está certa? Está, porque é a banca que faz a regra. Você aceitou jogar o jogo que está a regra. E a mesma coisa na hora de você buscar um benefício, buscar uma aposentadoria, até mesmo buscar um emprego, o laudo. O laudo não é só dizer pessoa é deficiente. Não. O laudo, hoje em dia se usa dizer laudo relatório. Quanto mais informações ele tiver sobre a sua deficiência, sobre as dificuldades que essa deficiência causa a você, então o laudo ele tem que ser mais completo abordando as suas qualidades também, porque nós pessoas com deficiência não temos só a deficiência, não é verdade? Temos até a beleza, olha pra mim, não é? Então, mas nós temos tudo, temos capacidade, nós temos boa vontade, nós temos família, nós temos garra, determinação, não temos só a deficiência. Então, deixa nos comentários você, se você teve algum processo recente que foi negado, se você estava recebendo algum tipo de benefício e foi cortado, tá? Vamos com educação, né? Obviamente, não temos que ser agressivos com órgãos, nem com pessoas, nem com ninguém, nós estamos aqui pra buscar entendimento real pra que tudo que você busque lá aconteça pra você, né? Às vezes as pessoas, até alguns dizem pra mim, mas você nem parece que é pessoa com deficiência por certas coisas que você fala. O fato de eu ser deficiente não significa que eu concorde plenamente com tudo que o governo faz e nem com tudo que algumas classes que diz nos representar também diz e fala. Tá? Porque eu tenho uma linha de pensamento, de raciocínio e às vezes discordo de alguma entidade representativa nossa. Temos duas linhas de atendimento, temos que ter um socorro imediato às pessoas com deficiência que precisam de remédio, de atendimento, de tratamento, tá? De um BPC, de um socorro. mas nós temos também uma outra classe de pessoas com deficiências que já trabalham, que estudam, que estão focadas em crescimento, que temos determinação, temos família, estamos em busca de comprar um carro novo com isenção de ICMS, com benefícios. Cada um busca o seu benefício. Então eu tenho que falar aqui para todos, tá? Eu tenho amigos aqui que estão na expectativa de comprar um carro. Eu não tenho, mas ele tem, que legal! Então se eu puder falar aqui sobre isenção de ICMS, sobre isenção de IPI, de IOF, como é que ele faz, qual receita que ele tem que ir, legal, vai atender ele. Mas ao mesmo tempo também eu falo para o meu irmãozinho que está precisando de um socorro, de um auxílio. Eu oriento ele como é que consegue receber o BPC para eles que a gente está aqui, que tipo de laudo levar, o que falar, Então a gente quer desmembrar, não dividir. A gente quer desmembrar os temas e poder acolher a todos. A gente não quer dividir ninguém, tá? Eu tenho o mesmo amor, o mesmo carinho por cada um PCD que tem me ouvido, que tem contribuído, tem me dado mais experiência ainda, eu tenho aprendido muito até para a minha deficiência mesmo nesse transcorrer de um ano e pouco que a gente está aqui com o canal. Então essa mesma alegria que está vindo para mim, esse mesmo conhecimento que eu estou recebendo por parte de vocês, eu quero retribuir. Então eu não estou aqui para dividir nada, eu quero somente separar os temas e poder falar para todos, tá bom? Então galera, você que tem nos acompanhado aí, você que é pessoa com deficiência, diz para a gente o que é a sua busca, você é concurseiro, você está em busca de um concurso para ficar estável, ficar legal, você já trabalha, está contando tempo para entender como é que vai ser sua aposentadoria, você é deficiente visual, ainda não entendeu a clareza, o que é a visão monocular, o que é a visão subnormal, o que é somente usar óculos, né? Só usar óculos é uma deficiência visual, mas não lhe dá um direito de PCD, então são essas regras que a gente quer esmiuçar, a gente quer dividir com vocês, então deixe nos comentários aqui qual tem sido a angústia de vocês que nós vamos separadamente trazer cada tema para vocês aí, tá bom? Galera, então eu vou ficando por aqui, agradeço imensamente a participação de vocês, já são mais de um milhão de impressões que o YouTube tem entregado os nossos vídeos a vocês, tá? Estamos caminhando, já batemos as marcas de 300 mil visualizações aqui no canal, somos 3 mil inscritos aqui, então cada dia mais aumenta a responsabilidade, cada dia mais me deixa ainda mais empolgado em poder falar da deficiência, falar para a pessoa com deficiência, falar para a família do deficiente, que é uma família que só cresce, infelizmente, a cada dia, o trânsito deixa mais pessoas com deficiência, arma de fogo deixa mais pessoas com deficiência, acidentes dentro das empresas de trabalho também deixam pessoas com deficiência, tá? Então, temos que falar para todos, temos que falar com todos, tá? porque somos pessoas com deficiência das mais variadas possíveis, mas temos um amor único, é um amor à causa, é um amor à vida, tá bom? Galera, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.